Não Tenham Medo de Fama Que a fama às vezes difama, gente boa, gente honrada Que a fama às vezes difama, gente boa, gente honrada Fadistas, venham comigo ouvir o fado vadio Fadistas, venham comigo ouvir o fado vadio E cantar ao desafio no castiço, bairro antigo E cantar ao desafio no castiço, bairro antigo Vamos lá, como lhes digo, iam dormir de madrugada Como foi boa noiteada no velho bairro da Alfama Não Tenham Medo da Fama, da Alfama, mal afamada Não Tenham Medo da Fama, da Alfama, mal afamada Na guitarra portuguesa José Geadas Na viola Carlos Manuel Provença Eu sei que eu muito falava Mas por certo com maldade Mas por certo com maldade Pois nem sempre era verdade Pois nem sempre era verdade aquilo que se contava Pois nem sempre era verdade aquilo que se contava O 10% a Apenas BEMES de Fama As bebes de Fama Gente boa, gente honrada As bebes de Fama Gente boa, gente honrada As bebes de Fama Obrigado.